Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami-Bé Ame o Gami-Bé, Gami no Gami-Bé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé Fecha a tensão na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que dança louca, pule com toda força E passa com a boca o som da festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Rami é o Gami Bé, Gami é o Gami Bé Eu cada dança e me balança, eu sou o Gami Bé O Gami é seu amigo, O Gami é seu amigo Vem reencar comigo O Gami é seu amigo, O Gami é seu amigo O Gami é seu amigo, Vem reencar comigo Gami Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Balance com aasan Gami dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, camino o Gamibé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, camino o Gamibé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, camino o Gamibé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé Tessa pop Tessa pop Tessa pop Tessa pop